Música BTLEP, Minas de Estão, dificulta de sistema BEMOS e Timor-Leste Presidente BTLEP, Carlos Peloi, lhe o programa Grande Intervista e Estúdio 2GMTV Quinta-feira, semana-né, a Tamba Questão Público relaciona o problema BEMOS em que a comunidade de Sira enfrenta o melhor presidente do ATT BTLEP e o esforço de um sistema para o projeto de HIRAC-NEB durante o HALAU-ONA mas o sistema de HALAU-LATO-TEMPO-NARU, a gestão menos O que é o foco para a manutenção, o sistema BEMOS, o saneamento de Sira que existe para garantir o funcionamento da comunidade de Sira TOLU, a RUA, e está foco para promover o projeto de Sira para o melhoramento do sistema Sira, o sistema B existe no FON e a área de Sira que tem a comunidade de Sira e acesso ao serviço de fornecimento BEMOS Terceiro, o foco para recolher receitas sobre apoio à sustentabilidade do serviço BEMOS o saneamento da RASIC e a parte primeiro, a operação e a manutenção do sistema B no saneamento da NIA e o sistema BEMOS é o município de Sira-Nulú Resinida exclui que lá inclui RAIOA o sistema BEMOS, a planilação da RASIC e permanência do sistema BEMOS da RASIC e a completão ARAIC, a época de Sira-Nulú Resinida e o sistema BEMOS, o sistema BEMOS, o sistema BEMOS 11, 80 Kcon, 세대 e a reservatória do sistema BEMOS, a primeirão BEMOS, restou E o sistema BEMOS, a permanência do sistema BEMOS, está aborado O sistema BEMOS, está aborado, espera 0,25 e o sistema BEMOS, está aborado, e o sistema BEMOS, está aborado, cerca de 1,30 e 2,30 e 1,30 e 2,30 e 2,30 e 3,30 e 3,30 Nós geramos o sistema de saneamento, tratamento BFAR e o Tibernê, porque o Tibernê tem que tratar com o BFAR e o Tibernê, antes de que o Tibernê tem que conseguir o ambiente. Então, vamos lá, vamos lá. Sim. Sim.